Os melhores SUVs, tamanho família, até 300 mil reais. Outra categoria de carro que eu atendo com muito prazer lá no Car Chase, pensando em você que tem uma família um pouquinho maior, que precisa carregar um pouquinho mais de gente, que precisa de muita praticidade, mas que não quer abrir mão de andar com uma baita vitrine tecnológica, com um carro realmente bom, certo? Bom, vamos começar. Você que está chegando, não se esqueça de se inscrever, ativa a notificação no sininho. Se possível, já deixa um like aí que me ajuda muito pra fins do que eu faço aqui na plataforma do YouTube, certo? Então, pra gente começar essa história toda, eu vou começar falando do Audi Q7, da geração atual, que chegou ali no nosso mercado por volta de 2016, com duas grandes motorizações, né? A 3.0, 6 cilindros, aliás, ambas são 3.0, 6 cilindros, uma delas a gasolina, a outra delas a diesel. A versão que cabe sub 300 mil reais no mercado louco que a gente está vivendo hoje, é a gasolina, certo? Não desconsidere de bate-pronto o carro com a motorização gasolina. Por que eu digo isso pra vocês? Porque tem muita tecnologia, não há um carro excessivamente beberrão. Obviamente, não vai ter autonomia, não vai ter o consumo do diesel, mas não é de se jogar fora. Você leva pra casa um motor 3.0 V6 com compressor, rendendo 333 cavalos e 45 kg de torque. Acredita em mim, acho que talvez de todos os carros que eu vou falar aqui, talvez esse seja o mais prático pra quem tem criança pequena, pra quem tem criança de colo, bebê, que precisa pôr cadeirinha. Eu já atendi um caso desses lá no Car Chase, e meu, o cara precisava conseguir colocar as duas cadeirinhas e a babá no canto. Geralmente você bota as duas Isofix, uma em cada lado, certo? Num carro desse. O Q7 permite que você consiga ter essa maleabilidade de colocar um Isofix do lado do outro e a babá ficar numa das pontas, certo? Isso facilita, sem sombra de dúvidas, demais a vida e a praticidade. E outra coisa muito interessante, meus amigos, é que o Q7 tem sete lugares. E sete lugares, tudo bem, você vai perder bastante espaço de porta-malas, mas você ainda fica com um razoável espaço pra você colocar alguma coisa ali atrás, certo? Se você precisar carregar as sete pessoas, obviamente não vai permitir que as sete carregue em grandes bagagens, mas eu já vi, em experiência própria, o Q7 é demais. E se você ainda não se convenceu com o pacote prático do carro, tem o pacote tecnológico. A cabine, o habitáculo do Q7 é brilhante. Painel TFT, toda a central de multimídia, a qualidade de construção do carro é sem sombra de dúvidas. Um carro especial, é um carro notadamente do andar de cima. Não é à toa que um Q7 zero quilômetro custa o que custa hoje e você consegue comprar um carro desse com cinco anos de uso por 300 mil reais. A mecânica não é nada demais, não é nada tão complexo, não é algo que está com uma idade, que começa a ser doloroso. Então, meus amigos, o Q7 é, sem sombra de dúvidas, brilhante nessa categoria. O próximo carro que eu coloco aí nessa lista, meus amigos, é sem sombra de dúvidas, aí nós vamos entrar no panteão do carro diesel, certo? BMW X5 30D, tá? Dos anos 2016, você também vai pagar ali na vizinhança dos 300 mil reais. Você vai levar um motor 3.0, 6 cilindros de linha turbo diesel, certo? Que rende 258 cavalos, 57 kg de torque, acoplado a uma caixa automática de 8 marchas. Dependendo do negócio, você pode encontrar essas X5s com o pacote de 7 lugares. É raro. Se você me procurar para achar um carro desse, eu vou te falar, meu, senta e espera. Porque o mercado acordou para essa versão da X5 e, ó, elas sumiram. Você ainda acha algumas unidades, tá? Ali na vizinhança dos 300 mil reais, mas o opcional do banco, da última filhada de bancos, é raro. Se achar, meu velho, é gol de placa, certo? Eu não acho que é tão prática, tão utilitária quanto a Q7, mas a BMW tem uma coisa que é... Talvez de todos os carros que eu vou citar aqui, é o carro mais espirituoso, o mais gostoso de dirigir sem sombra de dúvidas, tá? Obviamente, talvez seja o carro também menos apto a enfrentar um terreno um pouquinho mais batido, né? As rodas têm um perfil mais largo, os pneus são um pouquinho mais baixos. É uma vantagem muito grande em termos, em relação a, assim, o que todo mundo gosta muito desse ano é a M50D. Mas eu sempre falo para todo mundo, puta, você leva um puta motorzão, canhão. Só que, a meu ver, é muita coisa complexa para acontecer e começar a dar errado, né? Por exemplo, uma 30D, tanto a 50D quanto a 30D, elas têm motores seis cilindros, com a diferença que a 30D tem um turbo, a 50D tem três para dar errado, entendeu? Obviamente, a 50D é um carro em esporte, suspensão mais esportiva, pneu mais baixo e tal. É um carraço, velho. Amo de paixão. Mas pensando do ponto de vista do pai de família, procurando um pouco de sensateza, autonomia e sossego, a 30D é o teu carro, meu velho. Delícia de andar, econômica e não é ruim. Não é aquele dieselzão lento, certo? Bom, o próximo carro que eu boto nessa lista, também na mesma esteira do Q7, que eu vou dizer para vocês, meu, se você precisa carregar um planeta dentro do carro, para mim é imbatível, é a XC90, certo? A XC90 atual, que chegou no nosso mercado em idos ali de 2016, 2017, a versão queridíssima de mercado é a T8 híbrida, né? Mas que você não consegue comprar na vizinhança sub-300 mil reais, o carro mais adequado mesmo sub-300 mil reais vai ser esse carro na versão diesel, né? Que é até assustador, porque talvez é o que tem menos motor de todos os carros que eu testei aqui, mas sem sombra de dúvidas, eu aposto com todas as minhas forças que vai ser o carro mais econômico, né? Estou colocando na tela uma D5, né? Na versão Inscription, né? Você tinha duas versões para diesel nessa época, a Momentum e a Inscription. No vocabulário Volvo, isso significa que você na Inscription tem o pacote de opcionais mais completo, inclusive em alguns aspectos, até aquela câmera 360 graus maravilhosa, que talvez seja a melhor do segmento para um carro desse tamanho, sem sombra de dúvidas, e hiper adequado. A XC90 também é um carro que carrega sete lugares, o pacote Brasil é sete lugares, certo? Você leva 235 cavalos, 48,9 kg de torque, e um carro que tem uma aceitação bacana de mercado, é reconhecido, não é um carro que foi o que foi a primeira geração da XC90, que era muito mico de mercado aqui. Difícil de achar um carro desse em bom estado. Quem compra esses carros costuma usar, ó, a da Pelo Ladrão, mas se achar por R$290 mil, eu asseguro para vocês que vai ser, sem sombra de dúvidas, a mais econômica, e a mais prática, né? Ela e a Q7, as duas mais práticas, né? Com a diferença que a Q7, você não consegue comprar a diesel sub R$300 mil. No caso da Volvo, você consegue comprar, sim senhor, a diesel sub R$300 mil. Próximo carro que eu boto nessa lista, sem sombra de dúvidas, um carro que eu sou um profundo fã, gosto demais, é o Mercedes, né? Estou falando do GLE 350 Diesel, né? 2016, né? Que você já leva para casa, um carro desses, por mais ou menos R$270 mil. É o carro alemão, desse padrão assim, mais barato que você pode ter. Lembrando, o GLE na realidade é um antigo ML. Lembram do ML? Que começou lá em 1998, com aquela Premiere no Jurassic Park, o mundo perdido, veio sendo atualizado, em 2015, a Mercedes resolveu mudar a designação do modelo para GLE, certo? Que é o SUV mais ou menos de médio porte. Uma coisa muito intrigante para saber para vocês, todos os carros que eu falei aqui, tanto o AQ7, o X5, o XC90, e o GLE 350D, todos eles têm mais ou menos, em média, 2,90 metros de entre-eixos. Ou seja, é uma sala de estar. Mas se a Q7 te dá 7 lugares, o XC90 te dá 7 lugares, o BMW, dependendo do pacote, pode te dar os 7 lugares, a Mercedes, por escolha, nessa geração, nessa época, que optou por não trazer nenhum desses carros, com a opção do terceiro da fileira de banca. ele é apenas nos 5 lugares. O motor rende 258 cavalos, 63,7 kg de torque, ele é acoplado a um câmbio 9G Tronic da Mercedes, 9 marchas, certo? Ele anda um pouquinho a menos do que o X5, e a calibragem, aliás, todos esses carros, eu diria assim, o XC90 e a GLE tem uma calibragem muito conservadora de carro de passeio luxuoso, não é para você ficar esmerilhando, metendo o pé na aceleradora. É tipo assim, você vai ter força, vai ter torque para fazer uma outra passagem e tal, mas não é o ethos, a personalidade do carro te dar esse tesão atrás do volante. Para mim, o papel nessa categoria, para quem quer um pouquinho mais de espirituosidade, sem sombra de dúvidas, está no X5 30D. Obviamente, o custo-benefício do GLE 350 2016 é difícil de bater, porque ele é um carro na vizinhança dos 270 mil reais. Se descer a escala do ano, procurar um ML 350D, possivelmente vai pagar até um pouquinho mais barato, mas vai pegar talvez uma cabine um pouco mais defasada, um conjunto ótico um pouquinho mais atrasado. Mas assim, é o mais barato. Se você não precisa dos sete lugares, você vai estar bem servido no GLE. Se você precisa dos sete lugares, você obrigatoriamente leva a tua busca na direção do XC90 e do Q7. E bom, não, cara, para mim beleza, eu quero autonomia, eu quero praticidade, eu quero uma SUV grande, mas eu quero um pouquinho de tesão atrás do volante. você vai ter que comprar o X5, certo? Seguido talvez pelo Q7, depois pelo XC e por último, o GLE, com base na minha experiência, meus amigos. Meus velhos, espero que vocês tenham gostado. Esqueci de alguma coisa? SUV tamanho família, motorização diesel para quem viaja bastante. Se eu esqueci, deixa eu saber no comentário. Mas bom, se você chegou no canal agora, inscreva-se, ative a notificaçãozinha. Se você gostou do vídeo, deixa um like. E nessa tela final, você pode ver os dois últimos vídeos que eu fiz por aqui. Muito obrigado e até a próxima.